Pode estar instalado, mas você reconhecendo os de verdade, é isso. Hoje eu me espelho muito, não só hoje, como desde o começo que eu cheguei em vocês, mas no Verinha, porque eu cheguei e você ainda não estava junto. Não é que estava, mas não estava gravando. Você viu gravar naquele do Multishow, lembra? Você começou a gravar, mas ainda me espelho muito no VV, porque ele vem da construção, tem mais idade, já passou por trabalho, já passou por muita coisa, então é uma visão para a gente. E eu acho que não só para mim, nem para o Clóvis, mas muita gente na internet espelha em você, quer chegar em você. É criativo, né? Quer ter o carro que o VV tem, quer conquistar as coisas, quer, mano. A gente quer também, a gente quer ter o nosso, quer ter o nosso cantinho. A liberdade de você dizer assim, um, deitei, não paguei um aluguel. Quero viajar, quando a gente estava conversando. Cara, eu vou de quê? Eu vou com o meu carro. Igual você falou que o carro dos amigos é o meu carro, e isso é real. Se um amigo tem, se esse amigo for amigo de verdade, o que é dele é nosso, entendeu? Para as vezes o podcast é praticamente o Verinha. É aqui, porque o Verinha inaugurou. Aqui chegou o Devinho para falar. As pessoas chegaram aqui para mim no direct e disseram assim, rapaz, o melhor podcast aqui de vocês foi o do Bubu. Porque eu chorei, eu ri. O do Bubu me fez chorar. Eu vi a história emocionante do Bubu. E outra coisa, essa dupla vai ser show esse podcast, por quê? Todo mundo falou isso sobre você. O melhor podcast do Bubu, e a história que a gente mais ouve aqui falar, é a do Verinha. O Verinha começou, o Devinho falou de como ele se surpreendeu com o Verinha, quando falou, vamos comprar o pão da minha avó, né? Nossa, que humildade. Ah, foi, teve isso mesmo do pão. Então, aqui é praticamente o Verinha. Ah, foi, o Devinho falou que, primeiro foi assim, o Verinha, o Devinho chegou, o Devinho todo empolgado, o Devinho dizendo que era playboyzão. O tal do Paulistinha. O Devinho não, o Paulistinha. Ah, o Paulistinha, todo empolgado. Porra de Paulistinha. Como foi, velho? Chegou lá. Agora a outra versão. É, eu quero citar a sua versão. Eu estava em um barzinho, né? Aí chegou lá, ele estava, chegou ele com o meu primo, o Povolzona, né? Aí chegou lá, ele tinha umas meninas lá, ele chegou e tal. Esse cara, todo mundo pagando pão pra ele lá, né? E aí, Paulistinha, tal. E as mulheres, e isso, e aquilo, e aquilo, e tal. Aí, eu peguei na mão dele, né? E eu disse... Eu falei assim pra ele, eu disse... Disse que ele se achava demais, sabe? Eu peguei na mão dele, eu disse, mas não sei por que a galera paga pão pra você. Eu não acho que vai ser nada, sabe? Deve ser, mano. Oxi, tá caindo, né? Oxi... O que foi? É porque fica no ponto do pé, velho, velho. O ano não caiu, gente. A roupinha do pé, eu tinha assim, ó. Nem a roupinha do pé, eu tinha assim, ó. Ô, Bebê, ele fica assim, Bebê, aqui embaixo, ó. Tem assim, ó. Eu vou ajudar ele, né? Sei que não, mano. Imagina se caíram outras coisas, né? Sim, aí eu cheguei e disse a ele, eu disse... Paulistinha. Eu disse, vai que grande bosta. Aquela coisa e tal. O meu povo deve ser engraçado, né? O cara se achando pica da galáxia. E o Júlio, quando tomou a ajuda, ele... Aí ele pegou, pronto. Aí saiu, ele bateu e voltou. Ele não ficou lá no bar. Aí quando foi outra vez, a gente lá no bar. Eu tinha um bar também, né? Galera, manda suas perguntas aí no chat, que os meninos vão responder, viu? E bota a tag lá. Bubu e Jubi. Como é o chip do casal? Bubu e Jubi. Bubu e Jubi. Comente aí. E deixe suas perguntas, que eles vão responder já, já. E aí ele chegou nesse vasinho que eu tinha, né? Que eu administrava também, eu e mais dois amigos. Aí ele chegou lá, me olhou assim, tá? E disse, eu vou ficar nada mesmo, não bota esse cara aqui e tal. E depois saiu. Aí quando foi uma vez, ele bebendo com o Tiaguinho, até cinco da manhã. E eu lá, parece que nesse dia eu tava sem sono nenhum. Aí dei uma deitada, quando deu seis horas da manhã, seis e meia. E eles me ligando, eu digo, mas o que é? O que é que você quer? Ele falou, não, vem pra cá pra tomar um aqui e tal. Eu vou buscar. E toda vez eu comprava o pão da minha avó, né? Aí o Devinho veio me buscar e eu entrei no carro dele. Ele disse, aí, beleza? Ele vai, só pode pedir um favor a vocês só. Poderia comprar o pão da minha avó. Aí pronto. Depois desse dia que ele botou isso na cabeça, aí, porra, velho, que foda. E a gente começou a conversar lá e bater um papo aí. Então, depois de ir lá pra cá, a gente virou amigos, né? Conversou. Ele disse que foi essa parte que ele viu o outro velhinho, não foi? Ele disse que, porque esse chico disse, olha, irmão, eu faço isso todos os dias. Eu amo minha avó. Vamos comprar os pões dela? Você podia, se você puder, a gente pega aqui. A gente vai, que era bem perto da minha esquina, assim, a gente já foi, já. Opa, galera! Tem uma oportunidade pra você ganhar dinheiro com o robozinho da Betzord. Como é isso? Não precisa saber de esporte, não precisa... Mano, só fazer o curso, entrar no grupo VIP, que lá vai passar todos os detalhes pra você. Quer saber mais? Linha na descrição e aproveite, que as vagas são limitadas. E, ó, Betzord, que é robozinho, ó, fica 24 horas trabalhando pra você. Você lá em sua casa, jogando, fazendo o que for, e o robozinho trabalhando pra você. Então aproveite, hein? Todo mundo tá fazendo. Não fica de fora, que vai acabar as vagas. Link na descrição, corre lá!